É originalmente um defesa lateral direito, mas pode jogar em várias posições. Número 78, o Lajami, é originalmente um defesa central. Remate Cristiano e está feito. Está feito o segundo de Cristiano, o terceiro do Alnassar. Desta vez, a segunda opção de celebração pelo português. Mas aí está feito mais um golo para Cristiano, o décimo primeiro. Este de pé esquerdo invadiu ali a área do Adalai, desferiu um remate. Tal como há pouco o Talisca, também este creio que foi à malha lateral. Aí está Cristiano Ronaldo a ter algum espaço, a arrancar ali, a deixar o defesa para trás. E a desferir o remate para a malha lateral, pela parte de dentro obviamente da baliza. Remate forte e colocado. A bater ali Miatovic, aí está.